Bom dia, meus queridos! São as seis e três da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Vamos começar bem. Vamos falar sobre a jogada de mestre. O Lula fica sem pé e sem cabeça. Ficou desesperado. O Lula não esperava por essa. É naquela questão de desarmar a população. Eu vou falar pra você sobre a jogada que foi feita e que o Lula simplesmente ficou com barata tonta. Também vamos fazer um giro da notícia do que está acontecendo no momento e algumas matérias interessantes. Umas loucuras que você só vê no Brasil. Tem coisa aqui que eu vou mostrar pra você. Cara, que é impossível de qualquer pessoa que tenha mais de dois neurônios olhar pra isso e não achar absurdo. Mas a gente vai mostrar pra você. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E lembrando que temos de propósito de 22 minutos. São 22 minutos de emoção. Começa ao fim, 22 minutos. Acabou. Pum, 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 pum. Com muito conhecimento. Valeu? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Nosso propósito é chegar a 10 mil joinhas. Olha, muitos de vocês esqueceram de dar o joinha. Dá o joinha aí, porque senão você esquece de novo. Vamos chegar aos 10 mil joinhas. E se você quer ajudar o nosso canal, você sempre pode dar superchat. Você pode ajudar no Pix. E você pode se tornar um membro. Faz parte ali do clube de membros, tá bom? Temos dois, não, três grupos de WhatsApp. Dois fechados e um aberto. Você também pode participar ali ajudando com conteúdo, batendo papo, fazendo perguntas. É o que a gente faz todos os dias. Então vamos entrar direto ao assunto. Eu digo pra você o Pavinato. O Pavinato, ele era aquele cara que eu sempre expliquei pra você, que eu sempre assistia o Pavinato na questão jurídica. Eu acho que o Pavinato, na questão jurídica, ele é muito bom. Ele entende do que ele fala e as coisas técnicas. Então sempre, quando tinha alguma questão jurídica, eu assistia o Espingos Luzis e observava o Pavinato. Na política, eu não sou tão fã assim do Pavinato. Ele tá mais pra aquela direita limpinha, ele tá mais ali pra galera do MBL. Apesar de que ele tem mudado, ele tem visto as coisas acontecendo e ele começa a reparar que existe a direita raiz e existe a direita limpinha. E essa direita limpinha, ela realmente causa mais problema do que solução no Brasil de hoje. Porque, por exemplo, eles lutaram para que as pessoas não votassem. Lembrando a você que Bolsonaro perdeu essas eleições por causa de um milhão de votos. Um milhão de votos. Mais de 30 milhões de pessoas não votaram, ou votaram nulo, votaram em branco, ou fizeram uma aluquice. Mas mais de 38 milhões de pessoas acabaram não votando. Se 10% delas tivessem votado pelo Bolsonaro, nós não estaríamos passando por tanta dificuldade no Brasil. Mas o que aconteceu com o Pavinato? Aconteceu isso aqui. Vamos ver. A pessoa da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui. Eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom. Galera, o que aconteceu, galera? Eu li a matéria hoje de manhã e o pessoal da Jovem Pan foram à Brasília. E ali você sabe que na época do Bolsonaro, o Bolsonaro deu o dinheiro para a Globo, mas deu dinheiro para todas as emissoras. E como a Globo é a maior das emissoras, também no governo Bolsonaro eles receberam a maior quantia de dinheiro. Só que no governo Lula, ele secou geral, ele deu 58% para a Globo. Por isso que nós vimos esse vídeo que eu mostrei para vocês ontem, e eu mostro de novo, porque isso aqui é um vídeo muito importante e a gente tem que mostrar isso aqui o máximo de vezes possível. Esse vídeo aqui, ó. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgat, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Então, aqui, o repórter da Globo, ele fala abertamente que a Globo, os repórteres da Globo, eles obedecem o governo, eles falam aquilo que o governo manda eles falarem. Então, agora com a visita do pessoal da Jovem Pan ao governo Lula, certamente eles querem mudar essa percepção, eles querem se aproximar ao governo Lula, eles querem essa verba, eles querem essa grana. E depois disso ter acontecido, que foi no dia de ontem, hoje o pavinato, ele é mandado embora, porque ele não quis pedir desculpa, de acordo com eles ele desobedeceu, é um desobediente, etc e tal. Mas aí nós vimos o Rodrigo Constantino, vimos Paulo Figueiredo, vimos Ana Paula, vimos o Augusto Nunes, vimos centenas, centenas não, várias pessoas sendo mandadas embora pelo simples fato deles pensarem diferente. Você vê no Brasil, por exemplo, Alexandre de Moraes dizer que ele tem que acabar com a extrema-direita. Isso não é papel do Alexandre de Moraes. Não é papel do Alexandre de Moraes acabar com a extrema-direita. Quem tem que acabar com a extrema-direita é a política. No antropolítico, nós ganharmos as eleições e a extrema-direita fica de fora. A direita conservadora ganhar. Então não é papel do juiz fazer essas coisas. Mas é muito interessante, muito triste, você ver que a emissora Jovem Pan está caindo cada vez mais. Eu falava para você, mais ou menos uns dois anos atrás, que a gente tem que ter muito cuidado com a Jovem Pan e as pessoas não entendiam. Mais uma daquelas coisas que eu falava, as pessoas não entendiam. Porque estava todo mundo ali na Jovem Pan, o pessoal aqui que me assiste gosta muito deles. Quando eu falei para as pessoas que eles têm que ter muito cuidado com a Jovem Pan, eu era atacado. Eu expliquei para eles que a Jovem Pan, eles se criam, eles tornam-se um monopólio da direita e uma vez que eles são os monopólios da direita, todo poderoso, é muito fácil derrubá-lo, porque se derrubá-lo, derrubam todos de uma vez só. Então nós temos que diversificar, nós temos que ter vários canais de direita. Se você tiver um só, muito poderoso, é só derrubar esse canal que todo mundo cai. Então é isso que aconteceu. A Jovem Pan hoje, eu digo para você que tem que ficar com o pé atrás, porque eles querem a mamata. Eles querem essa grana que está caindo no colo da Globo. Eles querem parte dessa grana. E para você receber essa grana, você tem que falar alguma coisa que eles querem que você faça. Tipo, vamos falar sobre isso? Não, 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 não. Vocês têm que continuar falando da joia, do hacker, vocês têm que continuar falando disso. É quase que uma ordem. É quase que uma ordem. A ordem é essa. Ó, o chefão mandou vocês dizer... O chefão mandou dizer que vocês têm que continuar fazendo isso, isso, isso. Entendeu? Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Agora vamos lá ver um dos melhores, né? Não, primeiramente vamos botar isso aqui. O absurdo dos absurdos dos absurdos dos absurdos. É isso aqui. Olha só isso aqui, pessoal. O federal vai cruzar os dados para tentar identificar um a um. Olha isso, perdedor. O federal vai cruzar os dados para tentar identificar um a um. Olha isso. Cara, foram quase 700 mil pessoas que doaram no Pix para o Bolsonaro. E como eu falei para você, aquele vídeo que a gente fez de ontem, com os 11 princípios, aquele carinha lá do bigodinho, o que acontece? Eles... Tudo é culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Então aqui eles estão querendo dizer que houve alguma coisa, alguma treta, houve alguma lavagem de dinheiro, houve alguma coisa. Então eles vão investigar todas as transações, todos os piques que foram dados ao presidente Bolsonaro. Olha o absurdo. Averiguar... Cara, imagina os caras que vão receber pacotes e pacotes de documentos para que eles averiguem todas as transações, todas as transações, 700 mil transações. Eles vão averiguar uma por uma para ver se tem alguma coisa errada nas doações do Pix. É inacreditável. É inacreditável o nível que a gente vive hoje. Mas vamos continuar. Vamos lá. E suspeitam de lavagem de dinheiro. A defesa de Bolsonaro nega. Vamos lá. Os professores querem saber se houve fraudes e suspeitam de lavagem de dinheiro. A defesa de Bolsonaro nega. O ex-presidente diz que recebeu os recursos de apoiadores para ajudá-lo a pagar multas e outras despesas processuais. Para fazer essa varredura dos dados, os investigadores vão utilizar as informações obtidas com o sigilo bancário fiscal de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Inacreditável, cara. Aí o Dino me vem e fala o seguinte. Não, essa ação contra o Bolsonaro, ela é séria e ela é inzenta. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, o pessoal que foi preso lá por causa da Lava Jato, o pessoal que roubou pra caramba. A galera petista doou dinheiro pros bandidos. Doou dinheiro lá pros criminosos. E aqui o Bolsonaro, as pessoas... O Bolsonaro nem pediu doação. Mas a gente sabia que ia dar problema porque sempre vai dar problema. Porque é uma caça às bruxas. Aonde não existe nenhum problema, eles criam um problema para que haja um problema. Cara, é demais. Tudo vira culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai dizer que o Bolsonaro tá botando incêndio aí no Canadá, incêndio nos Estados Unidos. É culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro é culpado de tudo. É uma coisa assim de outro mundo que a gente vive hoje. Vamos aqui agora o... Um dos melhores senadores que nós temos, né? ...e o chefe do Poder Executivo. Olha isso aqui. Já decidiram através do processo legislativo legítimo aqui e da sanção... Vamos fazer uma enquete aqui rapidinha, como ele tá falando aqui. Vá no comentário, diz pra mim. Você é contra ou você é a favor à liberação das drogas? No caso da maconha. Se você é contra, coloca duas mãozinhas rosas lá. Se você não tem a mãozinha rosa, bota amarela. Se você é a favor, coloca uma mãozinha rosa ou uma mão amarela. Eu quero ver quem é contra e quem é a favor da liberação. Então entenda agora o que o Marcos Rogério tá falando aqui sobre essa situação. Isso aqui é muito importante. E o chefe do Poder Executivo já decidiram através do processo legislativo legítimo aqui e da sanção lá. Droga continua sendo droga. Crime continua sendo crime. E as exceções continuam sendo as exceções. Nada mais do que isso. Agora, eu questiono. Ah, vamos determinar a quantidade. Aí eu pergunto. Terá droga nas farmácias pra vender? Nós vamos ter o Minha Casa Minha Droga? Nós vamos... Qual vai ser o modelo? Ah, não. Tem que plantar no fundo de casa. Minha Casa Minha Maconha? Galera, entenda. Entenda. Esse que é o grande problema. Já foi decidido no nosso congresso que droga é droga. Quem decide isso são os deputados e senadores. Quando juízes fazem política, eles criam mais e mais problemas. Por exemplo, nem vamos entrar no mérito agora, discussão sobre se a legalização da droga A, B ou C. Vamos entender que não cabe ao STF decidir legalizar A ou B. não cabem a eles. Porque mesmo você, se você está aqui, você é a favor da liberação da maconha, mesmo que você for, eu sou contra, mas existem pessoas a favor. Há de convir que quando um congresso libera, eu acredito que daqui a pouco, poucos anos, o mundo todo vai estar liberado a maconha. É uma coisa inevitável. Mas eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, era totalmente ilegal, e eu fui vendo essa mudança. E agora, quase todos os estados nos Estados Unidos já é legal. E daqui a pouco, a lei federal vai legalizar também a maconha. E o que acontece? O que acontece é que quando o congresso, como o senado, como deputados, eles liberam a maconha, o que eu sou contra, mas eles fazem todo o processo. Não é como um juiz que libera a maconha e acabou. Não. Quando a maconha é liberada no congresso, que eles aprovam algum tipo de lei, eles aprovam aonde o produto será comprado, eles aprovam as lojas, eles fazem todo o trabalho, todo o trabalho de logística, todo o trabalho de como funciona o negócio. Já no STF, como eu falei, não estamos entrando no mérito, o que a gente está falando é o seguinte, o cara passa a ligação da maconha, você pode fumar, mas não tem aonde comprar. Quer dizer, tem, tem, na boca do fumo. Então, é óbvio que esse tipo de ação vai levar mais lucro para os traficantes. O cara não pode traficar, mas o cara pode usar. Como é que um cara vai usar se não existe lugares para comprar, se não no tráfico? Pô, cara, é uma coisa assim que você para e fala, meu Deus, como é que pode? Eles não pensam. É uma coisa assim absurda. Como é que pode? Como é que pode os juízes não entenderem isso? Que eles estão criando problemas. Então, é o que ele está falando aqui. Olha. Ou então alguém vai poder circular aí com tantos... Que conversa é essa? Agora eu vou perguntar, vou além, senhor presidente. Pela mesma lógica, receptação deve deixar de ser crime. Se portar para o consumo não é crime, sendo na origem um produto criminoso. Indago. Receptação tem que deixar de ser crime pela mesma lógica. Produto do furto e roubo. Adquirido por terceiro, ainda que de boa fé. O torna receptador. Pela mesma lógica, vai deixar de ser crime? Não é foro próprio a confecção de leis, de normas, o judiciário brasileiro. Não é, não é. O legislativo legisla, o executivo sanciona e cumpre as normas, executa e o judiciário julga. Cada um dentro do seu papel. Respeito ao Brasil e respeito aos brasileiros. É isso que nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente. É um absurdo, cara. É um absurdo total. É uma coisa assim, inacreditável. Eu tenho um vídeo aqui muito bom do Bolsonaro argentino. Eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp que você vai, olha, vai fazer o seu dia. Eu vou colocar lá. Um pouquinho mais tarde, eu vou colocar lá. Você vai gostar muito desse vídeo. E aqui eu quero levar a jogada de mestre. Qual a jogada de mestre que teve lá com os deputados? Foi esse deputado aqui. Quem é que gosta desse deputado aqui, o Paulo? Quem é que gosta desse deputado? Ele é um delegado. Não o conhecia. Agora já tenho seguido suas redes sociais. Tenho escutado bastante suas ideias. Estou gostando muito dele. Olha a jogada de mestre aqui. Vamos lá. Então, da sua segurança armada, Lula, aí eu quero ver quem que é o covarde. Por que protocolar um projeto de lei que retira a segurança armada do Lula e dos ministros do Estado? O objetivo aqui é justamente destacar como o Estado coloca a vida do presidente e dos seus ministros como mais valiosa que a sua. Você, se quiser cortar uma arma de fogo para defender a sua vida ou a vida da sua família, você é covarde. Mas o Lula e os seus ministros estão sempre cercados de seguranças armados. Então, o objetivo desse projeto de lei é suscitar o debate. É mostrar para o cidadão de bem que o que esse governo faz é colocar os interesses deles e a vida deles acima do valor da vida do cidadão, acima do valor da vida da sua família. Então, aqui nós vamos dar uma chave de braço no governo, mostrar no debate que os covardes são eles e que, sim, o cidadão de bem tem que ter direito a ter arma de fogo para proteger a sua vida. Ou então, abre mão da sua segurança armada, Lula. Aí eu quero ver quem que é o covarde. Jogada de mestre. Isso aqui foi uma jogada de mestre. Você entendeu a jogada? A jogada é o seguinte. O Lula diz que quem anda armado é covarde. Quem tem arma é covarde. Não pode ter arma. Então, o deputado foi e fez um decreto de lei para que o Lula, os seguranças do Lula e os seguranças dos ministros Lula não possam andar armados. Você fala assim, mas Fábio, é claro que essa lei não vai passar, mas essa lei nunca foi feita para passar. Essa lei, ela foi criada para criar-se uma narrativa, para mostrar que Lula é um covarde, para mostrar que Lula é incoerente, para mostrar que não existe coerência no que o Lula fala. Ou faz. Isso aqui é verdadeiro tiro no pé do Lula. Mostrou que, por exemplo, você diz que as pessoas são covardes, então, já que portar arma é covardia, então que os seus seguranças tirem as armas. Não, eles não podem tirar arma. Então, se ele não pode tirar arma, por que o povo do bem tem que tirar as armas? Entendeu? Então, deixou o Lula como barata tonta. Deixou esse que é o ponto. O ponto, você luta com narrativas, criando narrativas. É assim que você luta. O que o Lula quer é colocar na cabeça da maioria das pessoas no Brasil hoje, nos zumbis, que ele está certo, que as armas fazem isso, fazem aquilo. Então, quando essas mesmas pessoas escutam uma lei, aonde essa lei, já que não é para ninguém estar armado, então vamos desarmar o segurança dos políticos, aí o próprio Lula diz que não, a própria esquerda luta e diz que de jeito nenhum, nós precisamos das nossas seguranças, nós precisamos das nossas armas. Então, ele consegue provar para todo mundo que tudo não passa de uma falácia, tudo não passa de uma brincadeira, tudo não passa de uma falta de respeito ao povo brasileiro. Então, fica visível. Então, a gente levanta essa narrativa e mostra que o Lula é o hipócrita, mostra que esse desgoverno é isso. É isso que é o Lula. Ele quer que você não seja armado, mas ele tem que estar armado. E quando a gente tem que criar uma lei para desarmá-lo, ele briga em favor das armas. Ele briga em favor das armas, porque ele não quer estar desarmado. Então, é tudo jogada política, é tudo palhaçada, É como agora, depois eu vou falar hoje mais tarde, o Lula agora lá no BRICS, falou que ele quer criar uma governança global. Aqui, Lula fala em governança mundial. Olha isso. Olha o Lula aí. O Lula também falou mal do dólar. Vai querer usar o dinheiro chinês. Olha aí. Vai falando, Lula. Vai vendo o Brasil. Vai vendo que o Lula, ele continua dando aquela dos dois lados, mas está abraçado com a China. Está isso aí, galera. 22 minutos. Vapt vupt. Emoção do começo ao fim. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Deus abençoe vocês. Que você está fazendo o seu Cooper. que você volte a fazer exercício. Volte para a academia. Vamos caminhar. Vamos alimentar melhor. O Brasil precisa de você saudável. O Brasil precisa de você forte. Então, todos os dias, às seis da manhã, eu tenho um encontro marcado com você por 22 minutos. Deus abençoe. Te vejo mais tarde. Entra no nosso WhatsApp e bate papo com a gente. Tchau. Tchau. Obrigado.